Mano, tenta arrombar de novo, mano. Tenta arrombar de novo. Não abre, mano. Mano, vou... Será que eu arromba? Arromba, mano. É melhor, velho. Vai com tudo, sei lá. Aí foi, foi. Deu pra mim. Machucou? Mano, cadê? Cadê todo mundo? Mano. Caralho. Que isso, mano? Cadê todo mundo, mano? Sumiram todo mundo, galera. Acho que é mesmo. Mano, vamos encerrar, vamos encerrar. Mano, vamos sair fora. Vamos tentar procurar eles em outro lugar, mano. Aqui não tá, mano. Aqui não tem como sair daqui, galera. Senão dá pra... Mano, galera, a gente... Mano, o que a gente vai fazer? Mano, pensa em um bagulho, na moral. Mano, vamos olhar em tudo. Olhar. Em último caso. Exatamente, em último caso, a gente vai lá na casinha, mano. Na moral. Mano, ó, era esse quarto aqui, ó, que eles saíram. Era esse? É esse aqui. É esse aqui. Não, é esse aqui, ó. É esse aqui, galera, que eles estavam e a gente não conseguiu encontrar eles. Mano. Tá trancado aí? Fechado. Galera, desculpa a iluminação. Eu vou tentar usar a lanterna do outro celular aqui. Ítalo! Ítalo! Lara! Mano, pra onde... Tá alguém ligado na cama? Olha ali como ele tá na cama. Parece, velho. Parece alguém. Parece. Mano. O quê? Camiseta da Amanda aqui, velho. Sim, mano. Tá na cama, mano. Quem que é ela? Mano. Na moral. Tá, eu tô com medo, velho. Também tô. E aí? Tá porra, mano. O que foi isso, velho? Você viu? Mano. Galera. O que é isso? É uma... É aquele vinho. É a garrafa, mano. Nossa, mano. Não, onde que tá? Isso aqui. Mano, pôr o vidro em mim e tudo, mano. Eu senti um pouco... Um caco no meu pé, mano. Mano, voou o vidro na minha perna. Mano, vamos procurar o Ítalo, velho. Na moral. O livro tá ali no chão também. Nossa, se ela... Que merda. Que merda, velho. Mano, será que... Tomara que eles não tenham lá no fundo, mano. Na moral. Aqui dentro. Com calma. Tá, tá. Ô, Ítalo. Lara. Nossa, olha lá dentro aqui, mano. Vê. Pegar um... Passar a mão no pano, jovem. Nossa, perigoso. Ítalo. Tem algum rio? Ítalo. 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 Mano, esse lugar tá muito... Tá cheio de aranha, velho. Cuidado aí com a cabeça aí, Felps. Pode cair. Porra, porra, porra. Porra, porra. Porra, porra. Porra, porra. Porra, ela. Tipo abrindo, ó. Nossa. Dá um negócio, mano. Não tem que ir. Mano. Mano, será que a gente vai lá pra baixo? Pra eles? Parece uma letra, né? Aqui, ó. Um B. Um O. Mano, a gente não pode perder muito tempo, velho. Bom, vamos... Vamos olhar lá embaixo. Vamos descer. Vamos olhar lá embaixo. Vamos descer lá na churrasqueira. Pode ser que... Tem aquelas portinhas, aqueles armários, mano. Eu não sei o que aconteceu com isso. Mano, do céu. Mano, que merda, hein, mano. Tá. Tá querendo ir embora. Tá mesmo, mano. Tá. Neblina. É neblina. Tá cheiro de fumaça, mano. Tá vindo lá de baixo. Nossa, mano. Ó, pera ele aqui. Tá vendo, tá vendo aqui. Que bonitinho. Tá, mas vamos procurar. Vamos aí. Mano, que merda, cara. Mano, que que é essa filha, mano? Que que é isso que foi dentro do quadro? Não sei, mano. Ítalo. Ítalo. Sabe o que parecia? A irmã da... Lara. Ela tinha um rosto meio espiritinho. Ítalo. Ó, aqui não dá, ele tem um lugar pra ele. Você escutou isso? Ouvi, ouvi. Mano, olha. Ih, caraca. Mano, eles devem estar por aqui, velho. Chega, mano. Ítalo. Você acha que a gente vai pra mata procurar eles? Mano, só pode. Não tá mais em nenhum lugar, mano. Devia estar... Eles devem estar lá no mesmo lugar que onde que vocês me encontraram aquele dia, mano. Na moral. Felps, você acha que a gente vai... Felps? Felps. Felps? O barulho foi esse. Foi esse aí. Não sei. Deve ter sido essa porta aqui. Você acha que a gente vai pra mata? Mano, vamos ter que ir pra lá, velho. Vamos lá. Não tem escolha, mano. É o único lugar que ela tá conseguindo esconder todo mundo. A gente vai subir por aqui, mano. Aquele dia vocês vieram por onde, mano? Vocês me encontraram? A gente veio pelo... Tipo, indo com a piscina. Cuidado com as alunas. Mano, tá muita negrinha. Não aconteceu. É fumaça, sei lá. Tá escurecendo também, mano. Cuidado aí, ô monteiro, com as teias, mano. Mano, a barraca. A barraca. A barraca. Ítalo. Não tão, não tão, não tão. Mano. Vamos pra lá. Pra onde... Vocês me encontraram. Ele tá ali. É a voz do Ita, né, velho? A voz do Ita. Tem. Mano. Será que veio lá da casa? Vamos pra lá, mano. Toma cuidado com as teias de aranha, mano. Na moral. Tem muita teia de aranha por aqui, mano. Mano, tomara que eles estejam lá, velho. Ítalo. Lara. Lembra que a gente encontrou lá, velho? Cuidado, pão. Tô com a sua mãe aqui, velho. Ítalo. Ítalo. Oi, Ita. Foi aqui, ele tô? Foi. Eu tô vendo umas luzes. Tá. Ele tá lá, mano. Ele tá um salão de festa, galera. Vamos lá. Mano, vamos lá. Eu não vou, não, mano. Não, na moral. Não vou, não. Vamos então, vamos lá. Vamos dar a volta. Parece que ele tá de boa, pelo jeito que ele falou. Acho que não aconteceu o lado com ele. Tá machucado, mano. A Lara tá com você? Ela tá lá? Tá. Tá. Agora eu tá lá e eu tô me tomando também, beleza. Onde você tava, mano? Tô a aranha gigante aqui, mano. Cuidado. Onde você tava? Eu tava aqui, por isso que eu tava gritando pra você. Mas vocês... Tavam na onde? Não, a gente acordou dentro daquele... Da onde tem aquele poço lá embaixo, mano. Do lado do canil? Sim. Puto. A gente achou que vocês estavam lá dentro da casinha, mano. Eu vi vocês passando, vocês viraram do nada. Olha o tamanho da área, gente. Mano. A gente achou que você ia estar no mesmo barulho que eu tava, mano. Por que a gente pegou lá dentro do grau? Você lembra como você veio pra lá? Não. Eu só lembro da parte que ela me pegou. Eu não lembro do que aconteceu no quarto. Eu tava lá e... Do nada eu vi a Lara entrando e apaguei. Então, na hora que você tava entrando, apareceu alguém, olhou a cara assim, aí fechou. Aí a Lara começou a bater lá e depois ela começou a chorar e empurrou ela. E aí depois a gente tentou abrir. Porque a gente não entraram? Então, a gente tava tentando. Tentamos entrar. Não tava abrindo a porta de jeito nenhum. E depois eu não entrando ela mais. Aí depois de muito tempo... Estou colando? Depois de muito tempo, o Felps conseguiu arrombar, mano. E a gente começou a escutar uns barulhos lá de arrastando alguma coisa. Parece que tinha um... Sei lá, mano. Você desmaiou alguma coisa assim do tipo? Não, não lembro. Eu sei que eu baixei a cabeça na parede na hora que a Lara... Eu acho que você ficou. Na hora que ela entrou, eu vi que ela foi jogada pra dentro. Acho que você ficou rente a porta, assim, mano. Porque eu tava tentando abrir. Ela abriu um pouquinho, mas ela voltava, mano. Tinha alguma coisa pesada na frente. E a gente não tinha nem como ir por trás porque não tinha... A janela tava fechada. Não dava pra... Quero saber como é que vocês saíram de lá, mano. Pois é. Porque a gente tava lá do lado. Vocês já ouviram como a gente saiu? Não. Quando a gente arrombou a porta... É, a gente ouviu um barulho. Do lado. Não sei, acho que foi aquela hora. Foi aquela hora, foi aquela hora. Mas a porta continuou trancada. Tanto que eu tive que arrombar depois, mas vocês não estavam lá dentro. Vocês não estavam mais lá. Não tinha nada, não tinha nada. Como se ninguém tivesse entrado lá. E começou a bater muito de porta também, mano. Ainda bem que eu tava lá da Lara. Mano, vamos embora. Enfim, galera, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Vamos embora de a pé dessa vez. É, vamos embora. Qualquer coisa... E temos que ficar mais esperto com essa menina, velho. Sim, mano. Tem que ficar muito esperto. Parece que eu vi uma luz lá dentro acendendo. Ela não é a Amanda, mano. Não é a Amanda. Quem que era? Ela tá... Essa daí é muito... Muita luz tava perto. Você viu? Quem que era, mano? Tô de costas. Aparecia a Amanda, mas ao mesmo tempo tava com a roupa da irmã da Amanda. Ela tá... Essa daí é muito agressiva, mano. Não dá pra saber mais quem é. Porque a Amanda já não... Ela é muito agressiva. Sim. Ela é agressiva demais. Mas enfim, vamos encerrar. Basicamente isso. Deixa muito like e amanhã a gente tá de novo. É isso, mano. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar pra geral. Ativa o sininho e se você curtir, vê os outros vídeos aí também. E é isso. Muito obrigado. Valeu e falou.